Está começando agora o CajuCAP, o programa que ajuda a salvar vidas e a realizar sonhos. Bom dia, bom dia! O bloquinho do CajuCAP está com tudo chegando com muito din-din para você, né meu amigo Júlio? Bom dia, Jaque! Bom dia para vocês de casa. Estamos aqui e você cai nessa folhinha junto, porque só não entra nessa folhinha quem não garantiu o título. Hoje vai ter gente, ó, dançando o frevo da alegria. É isso mesmo! E a gente vai descobrir quem leva essa grana para casa. Antes vamos aproveitar para desejar um ótimo dia a todos que nos acompanham ao vivo na TV Atalaia, também aos ouvintes das rádios Sodó, Xingó, Eldorado e Rio FM ligados em mais um CajuCAP. Bom dia também para quem está nos acompanhando pelas redes sociais no nosso perfil oficial, já mandando mensagem, já naquela expectativa. Vambora! Vem junto! Um ótimo dia a todos que estão aqui no estúdio. Bom dia para a Ana Carolina de Jesus, auditora e representante da Sergição Auditores Independentes da CS, do Michel Andrade, representante da Capemisa Capitalização SA, e um bom dia para a equipe de TI, Elber e Fernando! Aquele bom dia já para as nossas assistentes. Hoje teremos o apoio da Elisabeth Freitas, da Rosi Santilva, que daqui a pouco comandam o nosso globo. E já desejando melhoras, uma boa recuperação para a nossa intérprete de Libras, Raquel Silveira, que não pôde estar conosco hoje. Verdade! Saúde para você, viu? E ó, o CajuCAP é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável, emitido pela Capemisa Capitalização SA. E aí quando você compra seu título CajuCAP, está automaticamente apoiando e ajudando os trabalhos desenvolvidos pela Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia de Sergipe a Vozes, além de concorrer a prêmios incríveis! Prêmios incríveis! E no domingão de carnaval não seria diferente, mas antes tem autorização, né? Vamos lá para o destaque aqui da Ana Carolina de Jesus, nossa auditora e representante da Sergição, Auditores Independentes SS, para que nos autorize o início dos sorteios. Ana, bom dia! Está tudo prontinho para esse domingo do carnaval CajuCAP? Bom dia, Júnior, bom dia, Jaque, bom dia a todos. Foi tudo autorizado. Muito obrigado! Olha aí, minha gente, antes, né, quando a gente começa o programa, a gente faz aquela perspectiva, né, para o domingo que nós estamos vivendo. Mas aí, quando o Lohan avisa que está chegando, a gente já vai saber, né, que ele vai pegar a máquina do tempo direto para a semana que vem. Opa, então, vamos embora! Quero saber o que é que vem no domingo, no próximo domingo, no pós-carnaval. Eu sei que tem muita coisa bacana chegando por aí, não é mesmo, Lohanzito? Conta para a gente! Olha só de onde é que eu estou saindo, é desse carrão, o HB20, que é o quarto prêmio do CajuCAP, nessa premiação especial dessa semana. Esse carrão aqui, ó, pode ser seu! Pois é! Olha, essa semana o CajuCAP custa apenas R$ 5,00, são 54 chances, né? Você divide, 5 por 54, dá menos de R$ 0,10 por chance, é isso mesmo! E, ó, do primeiro ao terceiro prêmio, tem R$ 5, 6, 7 mil reais, ainda tem 50 prêmios de R$ 500, e no quarto prêmio, esse carrão, esse poçante, que pode ser seu! Então, já pensou você passeando com sua família, com o HB20? Compre agora mesmo o seu CajuCAP, só R$ 5,00, menos de R$ 0,10 por chance! Aproveita! E aí, JJ, vamos dar um rolê por aqui, ó, também? Olha aí, olha aí! Que é isso? Que premiação é essa, meu amigo? Tô assim, ó, impressionada! Vem com tudo! Mas, ó, agora vamos focar neste domingo! Presta atenção, que agora é a hora! A hora! Domingão cheio de marchinhas musicais, afinal de contas, os bloquinhos já estão aí, né? Bombando pelas ruas, em todo lugar, então, vambora, assim, ó! 1, 2, 3 e... Doutor, eu não me engano, eu vou levar de dinheiro este ano! Vai, Jack! Doutor, eu não me engano, Eu vou levar de dinheiro este ano! Eu não sabia mais o que fazer! Vou prender o caju cap, cansado de sofrer! Doutor, eu não me engano! Tenho uma grana pra o meu bolso chegando! Eita, que ela sabe cantar! Inimigos do Ritmo, exclusivo! Hoje tem um show do Inimigos do Ritmo pra vocês aqui, durante uma hora de sorteio. Por favor, não desliga a televisão, não fuja! Quantos fãs aqui pedindo autógrafo para os cantores! Calma, calma! Não fuja! Vai ser... É, vai ser sofrido, eu sei, mas é assim mesmo, faz parte do entretenimento. Hora, então, do nosso... Primeiro Prêmio! No Primeiro Prêmio de hoje tem 3 mil reais! 3 mil reais agora, no Primeiro Prêmio! Olha aí, minha gente! São 3 mil reais e as nossas lindas assistentes chegam com tudo! Olha aí, minha gente! Que isso! A alegria toma conta aqui, né? Da nossa manhã de Caju Cap! São 3 mil reais! Energia, positividade pra todos vocês! Quem adquiriu já pega o título! Toma um café assistindo a gente! Você que já tá no bloquinho Caju Cap! Garantiu o seu título! Já tá aí marcando presença! Vamos junto! Hoje é muita folia! E que seja um domingo também de transformação na sua vida! Pra você realizar sonhos! Olha aí! Sueli Alves, da cidade de Laranjeiras! Quer parabenizar! Olha só, o filho pet, o Apolo Alves! Está aniversariando amanhã! Seu primeiro aninho! E ela assiste só com ele, ó! Que lindo! Vou postar no Instagram! Mandou a foto aqui! É, que lindo o Apolo! Olha aí! Papais e mamães de pet entendem isso, né? Verdade, verdade, amigo! Gente, ó! O Croo tá aqui falando! Ele tá longe, mas tá sintonizado! Tá em Minas! Olha só! Ana Paula, do povo Adorubutimga! O filho Daniel, tudo pronto por aqui! Gente, agora vamos lá! Porque 3 mil reais tá valendo! 60 é a última bolinha que vai pra sorteadora! Bete, por favor, pode colocar a bolinha na sorteadora! E agora a gente vai começar! Liga o globo e liga a energia! Alegria! Você de casa também! E agora... Vamos lá, vamos lá! Valendo 3 mil reais, Rose! Por favor! Chama a primeira bolinha! Bolinha de número 33! 33! Começa muito bem com 33! 49! 49! 49! 24! 24! Olha aí, olha aí! 38! 38! Olha lá, gente! 50! 50! Alô, você que está sintonizado! 15! 15! Rose chamou! Mais uma bolinha de número 22! 22 agora! 22! 41! 4, 1! 41! Vamos lá! Está aqui o 57, Bete! 57! 57! Maravilha! Anotou aí? Número 12, Rose! Número 12! Olha aí! Augusto Beca, Fabão, Scooby de Plantão! É o trio do Domingão, Caju Cap de Carnaval! Número 1, número 1! Vai lá! Número 1! Número 42! 4, 2! Agora vem com 42! E também o 58! 5, 8! 58! Número 6! Meia dúzia! 6! Meia dúzia! 43! 4, 3! 43! Vai lá com o 27, Bete! 27! E o 4! Marque aí! 4! 4! Número 4 e número 25! 25! 25 foi! 44 agora! 44! 44! 34! 34! 52! Minha gente! 52! E o 11! Marque 11! Marque 11! 11! Número 53! 53! 53! 53! 53! 53! É a bola da vez! E o 39 agora! 39! 39! Eita! Domingão! Maravilhoso! Com o Caju Cap! Número 30! Número 30! Foi o número 30! Número 23! Bola da vez! Número 23! Olha aí, Lu! Tá vendo que eu tô bem no ritmo das canções? 9 agora! 9! 9! Foi o 9! Quem quer? Quem quer? Dinheiro! 3 mil reais valendo 20 agora! Marque 20! Você tem aí o 20! Marcou um X! Número 3! Valendo 3 mil reais! Saiu o número 3! Ai, ai, ai! Quem quer? Quem quer? 59! 5, 9! Marque 59, minha gente! Olha, apontou aí no Globo! 29 agora! 29! 29! Alô, alô, já que 29! Foi a última bola que você chamou e que já coloca aí uma disputa em dois títulos! Já entram aí na fila de espera por uma bolinha que pode ser a decisiva! O prêmio é de 3 mil reais e é o primeiro prêmio em andamento! 31 bolas chamadas até aqui! Tá vendo aí? Já tem gente na expectativa! Será que o 8 decide, meu amigo? Nada mudou! Continuam esperando a bolinha decisiva! Pode chamar outra, Rose! Subiu bolinha! Nossa, a idade da Jaque no tempo desse! 18! 18! 18, você falou? Colocou mais gente no páreo aí, ó! 4 títulos agora na espera da bolinha decisiva que não chegou ainda! Será, meu amigo, que é o número 2 que decide? 2! Mais alguém esperava! Já são 5 na espera da decisiva! Sim, sim, sim! 5 na disputa não tá definido ainda! Pode ser agora! Coração tá batendo forte! Será que é você? 40! 40! Mais gente chegando pra disputar! 7 títulos à espera da bolinha decisiva que não veio! 3 mil reais é o prêmio! E agora... 45! Marque um X no 45! Decidivo! Que isso! Que isso! Que isso que tá levando! Vamos saber agora, minha gente! Sim, bora! Confira! Olha lá, olha lá! Na tela aí! O título é o número 211317! É o Cristiano, morador da Barra dos Coqueiros, tá? Ele adquiriu com a Isabel lá mesmo na Regional Barra! Cristiano, o Carnaval vai ficar mais gostoso, vai ficar com mais alegria! Menino, a folia! Pois tem 3 mil pra receber já! Que isso! Eu vou te contar a folia do Caju Cap para o Cristiano, mais conhecido como Cris, meu futuro amigo! Ah é, claro, lógico! Agora tem amigo, ele tá feito de amigo, né? Então, meu futuro amigo, viu Cris? Nós somos amigos, né? Presentes! Com certeza! O que vai chegar de gente! Ô, gastei muito no Carnaval, Cris! Sei que você tá com um dinhinho extra aí! Amigo, paga aqui a conta! Vamos lá tomar uma! Vamos curtir o Carnaval! Parabéns, viu? Faça bom uso desse prêmio! Que alegria! Espero ter chegado numa excelente hora! Agora o ritmo é esse, Jaque! Atenção, ó! Ai, 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 ai! Está chegando a hora, o prêmio já vem crescendo, meu bem, você pode ganhar agora! Vinheta na tela que esses dois estão arrasando demais! Simbora! No segundo prêmio de hoje tem 4 mil reais! 4 mil reais agora no segundo prêmio! Esse é um show exclusivo que acontece a cada ano. É a dupla formada pelo Júnior e pela Jaque, chamada Inimigos do Ritmo, tá? Contratos, fala com a nossa produção, para shows, a agenda está liberada. Tá, porque ninguém contratou a gente, nem contratou a gente! A agenda está nas boscas, vamos resolver isso, contrata a gente aí, o Carnaval tá rolando, estamos disponíveis aí! Amor desafinados! E o bom é que a nossa produção acredita tanto em mim, né? Fala, Jaque, Júnior faz aqui, né? Tipo, Jaque faz só o agora, né? É, ela diz assim, Jaque, aqui não! Aqui não! Já que aqui não, é melhor Júnior aqui, porque Jaque... Eu tentei explicar que eu assim, né? Vocês estão muito nessa coisa do frevo, eu já tô no axé, entendeu? É só isso! Atualiza, nossa coach musical, a Luísa! Valeu do 4 mil reais, meu amigo, é com vocês! Simbora, bolinhas pipocando, auxílio do Chô Zé da Bete, na condução das bolinhas pra fora do globo, vale 4 mil reais, já é o segundo prêmio. Chama a primeira bolinha, Bete, vamos começar! Marque comigo, bolinha número, número, número 57, Bete! Já começou com a família da Bete? 57, 57, 16, 16! Chama e você marca a bolinha de número 37, 37, guarda lá, Rose, 37, 32, 32! Simbora, 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 vem com o bloquinho, Caju Cap, número 2, número 2! 2 é a bolinha, segundo prêmio em andamento, marque 48, 48, 48, marcou? Ótimo, marque também 35, 35! Vem, bolinha, eu chamo e você marca 24, 24, 24! Tô chamando mais uma sorteada, número 8, número 8, número 8, número 8! Subiu também a 27, marque aí, 27, 27! 4 mil reais é o prêmio, saiu a bolinha de número 7, 7! Vem aí, joia, marca também 43, 43, 43! Sobe número 25 agora, 25, vamos lá, acreditando, marcando! 17, 17, 17! 17 subiu, sobe agora o 13, 13, 13, marque aí, número 13! Subindo, 46, 4, 6, 4, 6, 4, 6, marcou! Joia, vamos seguindo então! A Bete já chamou a número 4, 4, 4, 4, pode marcar número 4! E o 12 da Rose, olha o 12 da Rose, subiu 12! O 12 já pode marcar 12, 39 também valendo, 39! Sobe também o número 59, 59! Abração para os aniversariantes da semana que tá finalizando aí, o Wilson lá da Voz, os Dona Geane, abraço pra vocês! Nosso querido Sidney, abraço aí o Sidney que fez o aniversário durante a semana aí também! Número 23, 23, 23, marque aí, 23! Sobe bola também, 54, 54! 54 e 41, 41! 41 e número 11, número 11, número 11! 11, 11 é a bolinha chamada e agora a primeira, número 1, número 1, marque aí, número 1! Tem bolinha pra chamar e eu chamo é 45, 45! 45 e bolinha de número 33, 33! Vem comigo e marca, 33 e 50 agora, 50! 50 é a bolinha que eu chamo! Número 3 agora, número 3! Vou dar um abraço pro parceirão do Caju Cap, o Daniel lá da Crede Alto! Valeu Daniel, abraço, bom carnaval! Número 58, 58! 58 e número 18, 18, 18! Tá subindo mais uma bolinha, a última do painel, tá? Número 60, 60, marque aí, 60! Sobe também a de número 15, 15, 15, marque 15! E atenção que 15 é a última bola chamada, no total de 33 bolas que já saíram! Tem dois títulos na expectativa, tá valendo aí, ó! 4 mil reais, gente linda! Simbora! Tá pertinho, tá por uma bolinha, vamos ver quem vai levar o segundo prêmio de 4 mil reais! Será que decide com essa bolinha, Jaque? 31! 31 subiu, decide 31! Não decidiu, 31! Foi a última bola chamada, no total de 34 bolas que já saíram! Tem seis títulos na expectativa agora, meu amigo! Valendo 4 mil reais! Grana boa! Simbora! Tá por uma bolinha, pode ser a qualquer instante, até mesmo agora! Será? 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 47! 47! Decide! Decidiu, meu amigo! Descidiu! Que coisa boa! 4 mil reais! Já tem dono, dono? Vamos saber! Conta pra gente, Jaque! Quem levou? Olha aí! Alô, Itaporanga! 3, 4, 7, 8, 1, 9, Gilvânia! Ela é de Itaporanga! Adquiriu com a Thaís! Olha só, parabéns! Muito bom! 4 mil reais! Tua maravilhosa! Parabéns! Ó, o Lohan já deu a dica logo no começo sobre a premiação da próxima semana. Tem super prêmio chegando, não é? Menino, tem din-din e tem carrão! Se liga aí na dupla JJ, a melhor! Tem din-din e tem carrão! Tem tudo de bom nessa premiação! Tem prêmios incríveis no Caju Cap pra você! No quarto prêmio, um HB20! Tem 5 mil, 6 mil e 7 mil reais! Tem 50 prêmios de 500 reais pra você! São 54 chances! Cada chance sai a menos de 10 centavos! Compre já o seu só 5 reais! Você ajuda a voz e pode roubar um HB20! Além de muito din-din no Caju Cap! Ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! No terceiro prêmio de hoje tem... Ma... Oi, Ma... K, 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 K... Calma! Calma! Que pressa! Calma que ainda tem mais um número musical pronto aqui! Eu entendi que não querem que a gente cante! Mas a gente canta assim mesmo! O que a gente quer sim! A gente canta sim! Não quer que a gente cante, meu amigo, minha amiga? O que é isso? Então vamos lá! Um, dois... Um, dois, três... Alala... 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 Isso, isso... Faz diferença pra quem só quer coisa cara! Organizar a vida, tirar o nome do Serasa! Alala... 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 Faz diferença pra quem só quer coisa cara! Tá bom! A segunda já começa a sair do prêmio! A segunda já começa a sair do prêmio! Se é você, se é você, se é você! Parabéns pra essa dupla! Pelo menos tem autoestima! Não querem deixar, mas a gente canta assim mesmo! Então simbora! Agora sim! Vinheta na tela! É hora do nosso... Terceiro prêmio! No terceiro prêmio de hoje tem 5 mil reais! 5 mil reais agora! No terceiro prêmio! Luizzi disse que tá orgulhosa da gente! Ai, que lindo, gente! Muito bom! Muito obrigada! Nossa coach musical está... Thank you very much! Está cheia de orgulho! Seus pupilos! Muito bem! Olha aí! Gente! A lista das relações públicas... Jânia e Maria! Abraços para Marcos Vinícius, que é o pai! Marcos Vinícius, filho! Rose, esposa! Fernando Collor! Parabéns pra todos vocês aí, né? Obrigada, né? Parabéns pelo trabalho e obrigada por nos acompanhar! Muito bem, mãe! Está lá na chácara curtindo aí, né? Um love... Ó, Jaque! Aqui colocaram na transmissão assim... Tira o som da TV e olhem só os apresentadores dançando! Que coisa esquisita! É claro, meu amigo! Como é que vai ficar legal se não tem o som da TV? Aí é! Você tem que entender a dança, você tem que ouvir o som! É, vem a vontade! Mini Neclo do ouviu, é? Não, é o outro aqui! Ah, minha! Deve ser parêntico! Olha só! Tudo pronto por aqui! Nós estamos famosos! Quando tem assim, haters... É porque a fama chegou, meu amor! Olha só! Olha aí, minha gente! Pipoca, pipoca, pipoca! Sobe, bolinha! Eu fico impressionada a pessoa pegar assim o telefone pra poder criticar, né? Eu tenho aquilo, né? Número 1, minha gente! A fama chegou, meu amor! Chegou, chegou! Número 1, marque aí número 1! Agora número 6! Número 6! Meia dúzia! Número 6! E o número 22! 22! Vamos lá com o número 22! 39 agora! 39! 39! Já foi! Número 9! Número 9! Número 9! Número 38! 38! Você quer mais? 28 agora! 28! Tá valendo 5 mil reais! Daqui a pouco tem muitos prêmios, né? 25 agora é a numeração pra você marcar um X no seu título! 25! 45! 45! 45! Agora é a vez do 52! 52! 52! Vamos lá com o 32, minha gente! 32! Estamos aqui com muita alegria, com muita animação pra levar mudança de vida pra você! 14, Rose! Olha aí 14 que rima com a Rose! E o 11, hein? Número 11! Marque aí número 11! Vai lá que o 15 também saiu! 15! Número 15! Número 15 já foi 26! É a bola da vez! 26! Marque aí 26! 10! 10! Número 10! Número 10 e número 49! 49! 49 e 59! 59! Foi lá o 49, 59, 47, 47, 47, Bete, 47! Será que vai incomodar eu brincar assim também, gente? 34! 34! É que eu brinco! 31! Vamos lá com o 31! 31! 18! 18! Olha aí, olha aí! 20! Número 20! Foi o 20! 46! É a bola da vez! 46! 4, 6! 46! Marque, marque, marque! 29, meu amigo, minha amiga! 29! E o 27, Bete? Saiu agora o 27, Bete? Número 3! Número 3! Número 3 e número 53! 5, 3! Marque aí! 53! Bola de número 8! Número 8! Saiu! E agora, 58! 58! Vai lá! 41! 41! Alô, alô, já que 41 você chamou? Colocou alguém aí já esperando a decisiva para levar o terceiro prêmio no valor de 5 mil reais, tá bom? 31! 31 bolinhas já sorteadas até aqui! Será que tem alguém esperando o 13 para levar esse prêmio de 5 mil reais, minha gente! Continua na mesma! Continua na mesma, um candidato ao prêmio, ninguém encostou, 32 bolas chamadas! 60 saiu agora, 60 para marcar também, marque 60! Já são 4 na disputa aí para levar 5 mil reais, tá bem disputado, tá emocionante! Vamos ver quem vai levar! Pode ser agora com 24, meu amigo! Não foi! Jamais colocou outras pessoas na disputa, o total já são aí, ó, 6 candidatos ao terceiro prêmio! E pra você que quer ele, 19, marque 19! Tinha mais gente querendo o 19 para entrar na disputa, 9 candidatos ao terceiro prêmio, 35 bolas chamadas! Pode ser agora, ô, 21, 21! 21 colocou mais gente, ó, 11, 11 na fila de espera, já querendo aí ver quem vai levar 5 mil reais, tá disputado, tá emocionante! Valendo 5 mil reais, gente linda, pode ser a qualquer momento, 5 mil reais tá valendo, marque aí, 48, 48, 48, 48 saiu, marque! Decidido! Olha aí, ó, olha aí na tela, número do título é o 437088, Sofia Aurora, belo nome, hein, Sofia Aurora é menor, a mãe, Mariana, tá ali identificada, será representante, moradora aqui de Aracaju, no bairro João Alves, ou melhor, Socorro, né, na Grande Aracaju, no bairro João Alves, a Márcia Foia Pequente Regional Socorro 1, Sofia, parabéns, Sofia, 5 mil reais, hein, bom demais! Bom demais, Sofia, comemora, viu, porque a festa é sua! E, ó, nós estamos aqui também pra dar um recadinho especial, né, pra quem é internauta! Com certeza, já tá acompanhando o nosso Caju Cap nas redes sociais, olha a mão na cintura, olha o pezinho batendo aqui, ó, não tá? Como assim? No nosso Instagram tem sempre postagem, tem muita coisa legal, segue lá, gente, arroba Caju Cap oficial, né? Isso mesmo, meu amigo, e também estamos no Facebook, YouTube, com postagens, transmissão ao vivo, todos os domingos, tem novidades pra você! Aproveitando essa leva de gente lá no Instagram, ah, já tá aí com o celular na mão, então segue meu Instagram também, espera por vocês, arroba Verciane, dois N's, e no final, e eu estou aqui nessa vibe carnavalesca, tcharam, 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 tcharam! Ev Trajes Finos, colaborou com a nossa produção aqui, Elber e Fernando, aqui na nossa equipe de TI, também vestem a elegância da Ev Trajes Finos, tá aí o perfil da Ev lá no Insta, moda feminina e masculina pra todo tipo de evento! É isso mesmo, viu? Grande abraço, e você de casa que está acompanhando aí a nossa programação, também me segue no Instagram, vou ficar feliz da vida, já tô com o celular em mãos, viu? Jaqueline Cruz, Jaqueline com dois L's, vai lá agora! E quem quer saber de onde é o look da Jaqueline, ó, que lindão, vestido, né, bem neon, pra gente curtir já o carnaval, é de Kelly a Ju! Lá você encontra looks maravilhosos, sempre vai ter um que combina com você, tá? Aproveita, dê, mudo, dê Kelly, ponto, ajuda, o jeito que tá escrito aí, ó! Vale a pena, viu? É dica da Jaqueline pra você nesse domingão! Maravilha! E deixar aquele abraço também a nossos promotores e regionais, vocês são maravilhosos! É, o time do Caju Cap unido e super especial, isso faz a diferença, tá bom? Falando agora da semana passada, o último domingo o quarto prêmio foi dividido, de que modo, Jaqueline? Foi assim, ó, teve alegria, né, que não acaba mais com um quarteto dividindo 100 mil reais, e o Rogerinho foi conhecê-los, vai lá, ó! Vamos dançar sem música, pra ver se fica diferente, estranho, esquisito, foi isso! Simbora! 1, 2, 3, 4, aí, dá uma olhada! Rodou! A gente vai apresentar pra vocês os grandes contemplados que dividiram o quarto mega prêmio! O primeiro tá aqui, ó, desde quando começou o Caju Cap, que ele adquire, olha só! Até que enfim chegou a sua hora, não foi? E agora a gente vai conhecer o promotor com quem o seu é Valdir, não garantiu o Caju Cap? E olha o promotor pé quente aqui! Meu nome é Cristiano Dez, vendedor pé quente da cidade aqui da Banco. Chegamos aqui no Shopping Prêmio Nossa Senhora do Socorro, ó, para conhecer o André! Achando que não era possível, acreditei, e realmente foi possível. Nossa promotora pé quente! Garanta seu certificado aqui comigo, que você vai ser o próximo contemplado! Quem também dividiu essa bolada foi a Joelma, aqui de Nossa Senhora do Socorro! Estava muito precisando aí, e ela ficou muito contente com o presente do Carnaval! A gente vai conhecer a promotora pé quente! A Ana, que é muito fácil adquirir o Caju Cap com você, né? Com certeza, estamos aqui na Banca do Bené, de segunda a sábado, todos os feriados! Quem também dividiu essa bolada foi o Edivan, de Nossa Senhora do Socorro! Adquiriu pelo aplicativo pé quente do Caju Cap e mudou de vida! Adquira agora mesmo o seu título e ajude as criancinhas e adolescentes com câncer da voz. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! Uau! Que bacana, viu? Que quarteto fantástico! Parabéns! Garanta seu Caju Cap, concorra a chance de entrar para o timaço de contemplados, né? Para crescer a família Caju Cap. Isso mesmo! Aproveita, ó, o QR Code está ali no cantinho da tela, já aponta, já vai para o aplicativo, garante o seu Caju Cap, cada chance sai por menos de 10 centavos, gente! Dormito que vem! É isso mesmo, viu? Já adquira agora mesmo para não deixar passar! É isso! A oportunidade que você queria estar aí! Agora vamos àquela tão famosa Martinha! Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero gastar, mas para isso, mas para isso, no Caju Cap eu vou ter que gabaritar, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero gastar, mas para isso, mas para isso, no Caju Cap eu vou ter que gabaritar, tcharam! Ei, calma, tranquilo. Ô, não é essa parte, não é pra cantar. Tem 50 mil chegando nesse domingo. Pra mudar de vida, tem chance toda semana. Confia, essa é sua, que cê vai levar a grana. Eita, que arrasa! Como é o nosso quarto prêmio? No quarto prêmio de hoje tem 50 mil reais. 50 mil reais. Agora, no quarto prêmio. Olha, e vou te falar, viu? Que orgulho dessa dupla. Eu só não tô entendendo bem, que ela não para de rir. Eu não tô entendendo essa risada dele. A nossa coach musical tem que lembrar o seguinte. Tem que ser um refrão e tchau. Acabou, muito. Mas ela faz ponte, estrofe, refrão, introdução, saída da música. Amigo, negócio também... Não acaba nunca esse... Não, o negócio até vai bem no meio do caminho dos andas. Não é assim, a gente tem talento lógico, mas o talento não é do tamanho da música. É, e assim, ficou um repertório assim, enorme. Foi um show, realmente, viu? Do primeiro ao quarto prêmio, um show. Vamos comprar caixinha da próxima vez. É, e também, gente, também esforça demais. É, eu espero que vocês que estão do outro lado da TV estejam se divertindo como nós estamos aqui, tá? Verdade. Não levem a sério, não. Não levem pro coração. Deixem o ódio longe das redes. Não precisa comentar odiando a gente, fuzilando a gente, não. A gente só tá brincando, divertindo vocês. Aqui é uma folia carnavalesca, gente. Vamos nos divertir. Que a melhor coisa do mundo é alegria, é diversão. Nossa, põe o sorriso, mas é porque as pessoas que estão assim, é como elas estão se sentindo. E a gente tá aqui pra trazer alegria pra vocês. Então, põe o sorriso no rosto. É essa alegria de todo domingo que faz a gente sair de casa e ter esse encontro com vocês aqui ao vivo há quase 13 anos, gente. Tem que estar muito feliz sempre pra estar aqui junto com vocês, proporcionando essa oportunidade de realizações. E agora, então, são 50 mil reais pra você fazer uso do jeito que você quiser durante esse carnaval. 50 mil, espera um dono ou dona. Então, Beti, chama a primeira bolinha. Começou o quarto prêmio. Vambora, marca com a gente aí, número 31, 31, 31. Vem bolinha, vem bolinha. Número 58. 58. 58 e 46. 46. Sobe bola, número 12, Rose. 12, 12, 12 da Rose. Subiu 12. Sobe também, número 8. 8, vai marcando aí, número 8. Número 8 tá no painel. E agora, 18. 18 saindo do globo. 18. Marque comigo, número 25. 25. 50 mil reais é o quarto prêmio. Número 2, saiu o número 2. Número 2. Sobe também a bolinha. 16. 16. Tem aí 16. Ótimo. Segue marcando. Número, número 48. 48. 48 e número 9. Número 9. Número 9. Vem bolinha, vem bolinha. Número 30. Número 30. 30 e 37. 37. São 50 mil reais. Cai bem na conta, hein? Número 11. Número 11. Número 11. Tem aí número 11. Ótimo. Segue marcando o número 20. 20 a bolinha. 20. Chama mais uma, Bet. Número 51. 51. Já saiu 51. Já tá saindo a bolinha. 34. Guarda lá, Rose. 34. 34. Subiu. Sobe 47. 47. Vem bolinha, vem bolinha. Chama ela que ela vem. Número 45 agora. 45. 45. Já chamei. Chama agora 27. 27. 27 e número 39. 39. Número 4 agora. 4 é a bolinha. Número 4. E também 41. 41. 41 subiu. Sobe também a número 1. Número 1. Número 1. É a última bola chamada. E agora já tem a 54. 54. Vai sonhando, vai sonhando. Que o Caju Cap vai realizando. Vai sonhando, vai sonhando. Que o Caju Cap... Tá vendo, Luiz? Eu também sei fazer letra de música aí. Tá vendo, ó? Número 5 agora. Número 5. Número 5. Número 40. 40 é a bolinha. 40. É o Carnaval. O Caju Cap é só alegria no Domingão. Melhor ainda a alegria de quem levar 50 mil reais. A última bolinha foi a 40. Agora já tem a 53. 53. Chama e você marca 53. E o 23. Saiu agora. 23. 23. E número 7. Número 7. Marque aí. Número 7. Subiu também a bolinha de número 26. 26. 26. 26. E atenção que 26 é a última bola chamada. No total de 31 bolas que já saíram. Tem um título na expectativa. Tá valendo 50 mil reais, minha gente. Tá pertinho. É o quarto prêmio pertinho do finalzinho de quem vai levar 50 mil pra casa. Será que agora, já nessa próxima bolinha chamada, será que decide com 55, Jaque? 55 decide. Não foi com 55, meu amigo. Pode seguir. Simbora. Já tem bolinha na mão da Beth. Eu anuncio o número 28. Decide 28. Não decidiu. Estão sozinhos ainda na expectativa. Estão ali os dois de mãos dadas esperando pra ver quem vai levar, né? Será que agora, com a bolinha de número 60, 60, saiu. 60 decide. Não decidiu. Simbora. Seguindo. Número, número 42. 42 decide. 42 não decidiu. Pode seguir. Pode seguir, meu amigo. Nada ainda. A Beth já puxou a próxima bolinha. Vale 50 mil reais. É o quarto prêmio. Decide agora ou não, Jaque? Número 38. Decide 38. Decidiu, meu amigo. 38 foi decisivo. Simbora. Olha aí, olha aí. Alô, você que adquiriu pelo aplicativo, gente. Olha aí. Olha. 765011. Emmanuel Rocha, da cidade de Natal, pelo aplicativo. Muito provavelmente é um turista. Olha aí, foi longe, hein? Vou te contar, deve estar passando aqui. Se tiver ainda aqui, Aracaju, Sergipe, pode comemorar. Que bacana, que bacana. Muito bom, imagina. Muito, muito bom mesmo. Uma grana dessa nossa. Presentão de carnaval. Ah, e só aqui mesmo com o Caju Cap, né? Falando nisso, semana passada, muita gente ficou feliz da vida com a folia de prêmios antecipada do Caju Cap, né? Mas teve assim, ó, um toque especial. O do título bônus, quem lembra? Pois é, e deixou aí, ó, um contemplado cheio de planos. Vamos conferir? Vambora! No carnaval, o Caju Cap tem bônus de 25 mil reais. E olha só, gente, a super alegria da festa para o José Inácio, aqui do povoado Alagamá, que faz parte do município de Pirambu. Muito feliz e muito alegre. E agradeço muito a Caju Cap. Eu vou investir na minha borracharia e conquistar meu sonho. Sou promotor de Jack Jr. vendo na rota de Pirambu, da Barra dos Coqueiros, 79-981-3521-38. E lembrando, ó, que além dele ter mudado de vida, ele ajudou as criancinhas e adolescentes com câncer da Vozuz. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Agora, finalmente, vocês conheceram o Jack Jr. Aê! Muito bacana! Arrasou! Jack Jr. Muito bom! E você aí, deu vontade de entrar para o time de contemplados, o Caju Cap, garanta seu Caju Cap, ó, no cantinho da tela ali. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. E, ó, na semana que vem, cada chance sai por menos de 10 centavos. Sensacional! Imagina só, você investiu 5 reais e ainda pode levar um carrão para casa. Se fracionar esses 5 reais, o carrão sai menos que 5 reais. Ó, menino, muito! Ó, com o Caju Cap isso só é possível, tá? Sem dúvidas. Se liga logo, né, aí no que é que vem por aí. Tem din-din e tem carrão! Tem tudo de bom nessa premiação! Tem prêmios incríveis no Caju Cap pra você! No quarto prêmio, um HB20! Tem 5 mil, 6 mil e 7 mil reais! Tem 50 prêmios de 500 reais pra você! São 54 chances! Cada chance sai a menos de 10 centavos! Compre já o seu só 5 reais! Você ajuda a vozes e pode levar um HB20 Zero! Além de muito din-din no Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! Sensacional! Que é isso, menino! Show de premiação! Tem din-din, tem carrão, é domingo que vem, garanta logo o seu, hein? Só boas notícias, viu? Minha, essa dúvida tá demais! Agora, vamos lá, que a gente vai mostrar ainda mais talento! Se você pensa que acabou, meu amor, ainda tem mais! É um show completo! Vamos lá, né? 1, 2, 3 e... Ei! Você aí tem mais dinheiro aqui! Tem mais dinheiro aqui! Ei! Você aí tem mais dinheiro aqui! Tem mais dinheiro aqui! Você não ganhou! Não ganhou, não! Nos primeiros prêmios desse domingão! Mas ainda tem 500, conta aqui! 50 prêmios, já viu? Tem mais dinheiro aqui! Vinheta na cara! É um processo, a gente vai esquentando, sabe? Até domingo que vem a gente aprende a cantar! Uma hora chega! É isso! Vinheta! Simbora! Não entendi! Tá todo mundo... Eu não ia embora não, gente! Calma! Eu saí assim, só fiz dar uma volta! Olha na tela! Tem mais dinzim pra todo mundo ficar feliz aqui! 500 reais! Ficou nervoso! Chegando o primeiro prêmio de 500 reais pelo aplicativo 768493, o Antônio de Capela! Parabéns! Olha aí, olha aí! 360022 Ariane! Adquiriu aí com Antonelli no supermercado Mix, Matheus! Parabéns! 500 reais pra você! 500 reais também para o número 210912! É o Lene Valdo, da Barra dos Coqueiros! Parabéns! E agora, quem será que vai levar, hein, gente? 403512... É... Como é, gente? Tiago! Tiago Santos! Adquiriu com Andréia! Delícia! A estouradinha do Bairro América! Ela arrasa, viu? Dá de 420 vinhadores! Siqueira Campos e a Regional! Sensacional! Número 173770! Zuleide, lá em Laranjeiras, ganhou aí lá! Adquiriu aqui no Shopping Rio Mar com a Andréia! Muito bem, minha gente! Agora, quem leva? 601976 Carlos Alberto Ferreira, de Aracaju! Adquiriu aí, ó... E faturou 500 reais pelo aplicativo! Numeração é o 109146, contemplado aqui o Manuel, que ele adquiriu na Regional Santos Dumont! Parabéns, Manuel! Axel Rose foi o pé quente! Aí! E olha só, 448312, esse é o título, deve ter preenchido no lugar errado, né? Porque quando não aparece assim, né? Colocou o número... Colocou só o celular! 448312, o número do telefone, a gente vai entrar em contato, mas é esse número que faturou 500 reais, Regional Atalaia! Parabéns, 091957 Samia, lá em São Cristóvão, foi lá onde ela adquiriu o Regional São Cristóvão, tá levando 500 reais! E aqui, olha só, 275714, Lindinalva Brito, de Socorro, B&G, Socorro 1 é a Regional, 500 reais pra você! A gente aproveita aqui, ó, que a auditoria tá pedindo pra quando vocês, né, adquirirem preencher todo nos campos correto, né? Porque aí, na hora que a gente vai, né, o computador vai apagar o número, aí a gente não consegue ler se tiver preenchido, né, em outro local! A pessoa ser contemplada e não poder receber porque não preencheu correto, né? Pois é, gente, fica a dica, viu? 109129, tá? Maria Helena adquiriu, ó, mais uma com o Axl Rose, aí, pé quente da Regional Santos do Mão, parabéns! Olha aí, olha aí! 379444 Altair, é de Aracaju, adquiriu aí na Regional São José! 500 reais chegando para o número 061096. E a Bianca, Bianca adquiriu no supermercado Mercantil, já que... Sabe quem também vai levar? É esse título aí, ó, esse tá na tela, 240026. Gabriel, adquiriu com a Patrícia, Regional São Cristóvão! Simbora com mais um contemplado, 500 reais chegando aí no número 122867, Elisson de Gararu. Marquinho foi o pé quente da Regional Canindé! E aqui, gente, 500 reais para o título 411954, Maria das Graças, de São Cristóvão, adquiriu com Jânia Angélica, Regional São Cristóvão! Vamos anunciar mais 500 reais aqui chegando, 305254, o Antônio adquiriu com Andréa Delícia, mais um para Andréa Delícia, Regional Siqueira Campos! Olha aí, 500 reais para 182160, José Rosa, de Japoatã, adquiriu com Jorge, em Neópolis, JJJ. José, de Japoatã, adquiriu com Jorge, viu o professor? Muito bom! Viu, Elber? Prestou atenção na inteligência da menina que prestou atenção no JJJ? 4399904, Max, adquiriu na Banca do Bené, Regional Socorro 1, está levando 500 reais, Max! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, 022850, Adriana Marques, de Capela, adquiriu com a Helena, Regional Capela, parabéns! Sim, bora anunciar mais 500 reais chegando aqui para o número 190509, Jorge Alberto, de Aracaju, lá no G Barbosa com a Anny, de G Barbosa Santo Antônio, ele adquiriu, foi contemplado... Aqui o título é o 748340, Carina Santana, de Areia Branca, foi pelo aplicativo, arrasou, viu, Carina? 328186, Marquinhos, ele adquiriu com o Gil, lá da Regional Neópolis, parabéns! Parabéns também para o título 615500, a Dilma Santos de Lagarto, adquiriu pelo aplicativo, 500 reais para você! Parabéns! Númeração 109555, Joselita, mora aqui na capital, no bairro Lamarão, na Toca da Diversidade com a Silvana, ela adquiriu o Regional Santos Dumont! E aqui 500 reais para o título 714904, Taline Reis, olha só, pelo aplicativo, sim, maravilhosa, levou 500 reais! 260665, Maria Elineide, de Siriri, a Leda, foi a Pé-Quente Regional Capela! E aqui, gente, tá girando, parou no 689154, alô, Rosana Santana Silva! Pelo aplicativo, 500 reais! Sim, bora aqui para mais um, 042023, José Everton adquiriu com o Negão da Regional, aqui da Mã, Pé-Quente, parabéns! E agora, 500 reais para o título 363598, Igor Rani Ketli, Domingos e Ana Paula, aí a galera que levou! O promotora Emily Caroline, G. Barbosa Orlando Dantas, vai dividir os 500 reais aí, viu? É um bloco carnavalesco, hein? O bloco, o bloco do carnaval! 050900, Cláudio, lá de... não deu para identificar a cidade, mas a Pé-Quente foi a Lurdinha, é Propriar também, né? Regional Propriar, o Cláudio adquiriu com a Lurdinha estouradinha do Baixo, São Francisco! Uau! E aqui, gente, ó, 145403, Aldeci de Laranjeiras, Mecearia da Sandra, Regional Laranjeiras, parabéns! Parabéns! Numeração é o 038273, da Valnice de Aracaju, aquela e foi a Pé-Quente doada Regional Centro! E aqui, 500 reais para 434420, Carlos A, de Itabaiana, adquiriu com Gene Rota, Regional Ponto Novo, parabéns! Numeração 242585, do Luiz Alberto, aqui de Aracaju, da Michela, foi a Pé-Quente Regional Atalaia! E aqui, gente, 347501, Cláudio José, é de Itaporanga, adquiriu na Casa dos Frios Regional Itaporanga, parabéns! Seguimos! 443180, Josefa, em Lagarto, Ana Paula, lá da Urubutim, galona, Ana Paula, Regional Lagarto! Que bacana! E aqui, um 31279 Everton Santos, de Itabaiana, Ponte F, sorvetes e lanche, Capela é a Regional Parabéns! 430929, Regina, de Laranjeiras, adquiriu com a Suzana, na Regional Ponto Novo, já que... Fechando o time de contemplados, olha aqui, um 24625, Augusto, de Riachuelo! São 50, seguimos! Banca da Irailda, São José, eu falei, gente, vamos até os 50! 020406, Marlene, em Siriria, adquiriu no Mercadinho, JSH, em Regional Capela! Eu falei, fechamos o time daqueles contemplados, agora tem mais, entendeu? Vocês não deixaram terminar? 429196, o William Sobral, de Socorro, a Andressa, foi aí, Pé-Quente, ela é do G Barbosa, do João Alves, parabéns! 081407, Jennifer, de Aracaju, adquiriu com a Francielle, no G Barbosa, Orlando Dantas, leva 500 reais! E aqui, 25854, Leonardo Silva, menor, vai ser representado aí, a Aracaju, foi no Aracaju Park Shopping, promotora Micaele, parabéns! 428922, o Clebert, de Aracaju, adquiriu no G Barbosa, Bugio, com a Ellen, Pé-Quente! E aqui, 030982, Cauã, é de Lagarto, adquiriu na Tenda do Mercado, com o Galego, aí, Regional Lagarto, parabéns! Vambora! 304520, a Janete, de Aracaju, adquiriu online na Regional Bugio! E aqui, 500 reais para o título, 778647, Cleomar Distância, foi pelo aplicativo, Cleomar, parabéns! Parabéns, aqui eu tenho o 038023, do Marcelo, a Jéssica foi a Pé-Quente, da Regional Centro, fechando! Agora sim, 732999, Ana Clécia, de Buquim, pelo aplicativo Sim, rimou! Ana Clécia, de Buquim, pelo aplicativo Sim, tudo é música hoje, que alegria, né? Que alegria! Mais 50 contemplados aqui no Caju Cap, lembrando que eles podem retirar o din-din na sede do Caju Cap, na segunda-feira, mas não amanhã. Amanhã vai estar aberto? Vai, na segunda-feira. Se não conseguir, na segunda, aí passa lá a partir da quarta. Então, na terça-feira, não vai estar funcionando, mas segunda e a partir da quarta também, às 8 da manhã, vale a pena. Você já pode ir lá retirar seu prêmio de 500 reais, uma grana boa, né, meu amor? Bom demais! E semana que vem, tem mais Super Prêmios pra você! Você viu que a gente tá no clima! Vamos chamar ele pra falar aí, Super Prêmios? Lohan Zito! Ele que foi o abre-alas deste domingo, vem agora com o carro destaque, nossa alegoria principal da semana que vem. Conta pra gente, Lohan! Olha só de onde é que eu estou saindo, é desse carrão, o HB20, que é o quarto prêmio do Caju Cap nessa premiação especial dessa semana. Esse carrão aqui, ó, pode ser seu! Pois é! Olha, essa semana o Caju Cap custa apenas 5 reais, são 54 chances. Aí você divide, 5 por 54, dá menos de 10 centavos por chance, é isso mesmo! E ó, do primeiro ao terceiro prêmio, tem 5, 6, 7 mil reais, ainda tem 50 prêmios de 500 reais! E no quarto prêmio, esse carrão, esse possante, que pode ser seu! Então, já pensou você passeando com sua família com o HB20? Compre agora mesmo o seu Caju Cap, só 5 reais, menos de 10 centavos por chance, aproveita! E aí, JJ, vamos dar um rolê por aqui, ó, também? Olha aí, bora! Que carrão, hein? Bora dar essa volta assim, hein? Carro lindo, né? A gente entrou no carro, a gente pode falar! Lindo, muito legal, show de bola! Muito confortável, design moderno, gente, é tudo que há, viu? Tudo de bom! É um carro, assim, que a gente fica desejando, reforçando 5 mil reais o primeiro prêmio, 6 mil no segundo, 7 mil no terceiro e o quarto prêmio, meu amigo! Esse show de carro, um HB20 Comfort, da linha Comfort da HB20, o Hyundai, tem ainda 50 prêmios de 500 reais, tá? E, ó, só 5 reais pra participar! Amigo, aí ficam 54 chances, cada chance sai por menos de 10 centavos. Você tá entendendo que essa premiação tá demais, 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 boa demais, maravilhosa demais, tudo demais, né? Pois é, tá maravilhosa, quer din din tem, quer carro tem também, vamos reforçar então aí você? Vamos lá, a dupla JJ e Forma, são 54 chances, cada chance sai por menos de 10 centavos, mostra pra gente, a gente mesmo! Tem din din e tem carrão! Tem tudo de bom nessa premiação! Tem prêmios incríveis no Caju Cap pra você! No quarto prêmio, um HB20! Tem 5 mil, 6 mil e 7 mil reais! Tem 50 prêmios de 500 reais pra você! São 54 chances, cada chance sai a menos de 10 centavos! Compre já o seu só 5 reais, você ajuda a vozes e pode roubar um HB20! Além de muito din din no Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! Uau! JJ apareceu pra JJ! Sensacional, em doble! Só com boas notícias, menina, essa dupla só traz boas notícias! Sabe qual é a função da pessoa, né? Assim, quando leva boas notícias, é aquela função maravilhosa, você vem bem, você vem alegre, você vem feliz, né? É uma missão que a gente abraçou e abraça sempre, né? Ó, reforçando 5 mil, 6 mil, 7 mil... HB20 no quarto prêmio e ainda 50 prêmios de 500 reais, só 5 reais pra participar! QR Code no cantinho da tela, aponta agora, já vai direto pro nosso aplicativo! São 54 chances! Cada chance, então, dividindo pelo valor investido de 5 reais, sai menos de 10 centavos! Ai, menino, onde que você vai participar assim com uma premiação como essa, com uma credibilidade, com um programa como esse, meu amor? Não tem pra ninguém, viu? Vamos reforçar mais um pouquinho? Vamos reforçar, porque eu gostei de ver a gente ali, aquele cenário, tá? Gostei, eu achei que a gente tá legal! Vamos rever, vamos rever! Rodou, Rodou! Tem din-din e tem carrão! Tem tudo de bom nessa premiação! Tem prêmios incríveis no Caju Cap pra você! No quarto prêmio, um HB20! Tem 5 mil, 6 mil e 7 mil reais! Tem 50 prêmios de 500 reais pra você! São 54 chances! Cada chance sai a menos de 10 centavos! Compre já o seu só 5 reais! Você ajuda a vozes e pode roubar um HB20! Além de muito din-din no Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! Olha aí, olha aí! O nosso programa está chegando ao final, então aproveita que nesses segundos já aponta a câmera aí pro QR Code, que dá tempo ainda, né, meu amigo? Com certeza! Aproveite bastante o seu carnaval sem excesso! Os carnaval tem todo ano, então não exagera, hein? Sim! Cuidado, se beber, não dirija! Se dirigir, não beba! Pois, domingo que vem, nove da manhã, a gente quer ver vocês junto com a gente aqui com mais um... Caju Cap! Ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! Feliz carnaval, gente! Feliz carnaval! Aproveita comigo!